E aí pessoal, aqui é o Amitobere, bem-vindos galera de volta ao nosso Mad Games Tycoon, bora lá! Que eu já comecei aqui o episódio, a gente já teve um jogo que foi feito usando a nossa engine, um jogo que não foi muito bom não, mas enfim, bora aceitar aqui. Nós estamos aí planejando algumas coisinhas para os fãs, nós estamos fazendo uma campanha de marketing com o Dirt Dancing Tycoon, que inclusive ainda está no prejuízo. Uau, está no prejuízo maior ainda porque a campanha de marketing acabou de acabar. Ok, os soldados do Caribe, talvez seria legal a gente fazer uma campanha para ele, né? O que vocês estão fazendo aqui? Talvez uma atualização? Vamos desenvolver idioma para ele? Desenvolver idioma para... Eu tenho bastante dinheiro? Eu espero que isso aí dê um up no jogo. Então, a gente também poderia fazer uma última campanha para ele, tipo de panfleto. Só para dar um marketzinho a mais, vamos ver se isso funciona. Lembrando, eu estou testando as coisas, tá galera? Valeu aí a todo mundo que me disse que a gente pesquisa aqui em outros a questão dos gráficos. Melhorar a qualidade geral do gráfico, tá? Eu não sei... É, isso aqui definitivamente é o que a gente tinha se bloqueado naquela sala nova lá, que eu não tenho condição de ver agora, né? Cara, Dirt Dancing Tycoon não está vendendo muito bem, hein? Vamos ver aqui. Recursos, a gente pode ter multiplayer em tela dividida, isso é legal. É para a gente colocar em alguma engine. Mas... Deixa eu ver. A gente tem... Uma engine disponível, virou o mês. Gente, Dirt Dancing Tycoon, pelo jeito, vai dar prejuízo para a gente. E a atualização dos Soldados do Caribe não está indo muito bem, né? Provavelmente vai sair do mercado antes de atualizar isso aqui, antes de fazer essa atualização. Olha lá. Sacanagem. Mas ok. Ué, lucro? Ah não, esse aqui é o Dirt Dancing Tycoon. Vamos ver se os Soldados do Caribe... Ok, publicaram o jogo com certeza. Nossa, tem um recorde de gráfico, muito bom. Ele é um jogo de puzzle, vamos ver aqui, vamos com a Pandai. Quer dizer, força de mercado é a Ibusoft. Tem mais força de mercado. Vamos pegar histórico, jogos do mesmo gênero e mesmo tema. Provavelmente são meus, eu tento fazer os jogos dos iguais. 63% de pontos, beleza, já é alguma coisa legal, né? A plataforma retirada do mercado, Colortech Vision. O jogo ainda está ali, ó. Ainda está vendendo. Vamos ver se essa atualização aqui dá um up no game, né? Não, removido do mercado, infelizmente. Jogo baseado na minha engine, legal, ganhando um pouquinho de dinheiro. Bom, vamos fazer uns contratos de jogos, porque eu preciso de dinheiro. Eu preciso fazer aqui jogo de simulação, jogo de estratégia ou jogo de luta. Nenhum desses eu tenho uma boa... Como é que fala? Vamos fazer um contrário de trabalho aqui. Nenhum desses eu tenho uma boa experiência, né? Então, acho que não vale muito a pena. A gente podia aprimorar alguma engine aqui. Por exemplo, jogo de arcade, jogo de... Deixa eu ver meu grupo aqui. Vocês me disseram valeu aí pra quem falou Ctrl F2. Seleciona a galera, certo? Eu quero ver o grupo. O grupo 2, ele é um grupo bom pra puzzle. O jogo que a gente acabou de lançar é de puzzle, né? Costurando o tráfego 2, sim. A gente podia fazer um outro jogo... Não, vamos, obviamente, desenvolver a atualização e tirar os bugs. Né? Porque costurando o tráfego tem que vender bem. Ok, nós fizemos mais um contrato de trabalho. É, desenvolvimento do jogo ainda são os mesmos. Contrasto de trabalho, vamos fazer mais alguns. Esse pra pônei aqui. E aqui a gente vai terminar de fazer... Ok, atualização em idioma, bora fazer pro Motoboy Edition. Ele tem um recorde de gráficos. A gente podia melhorar ainda mais os gráficos dele. E melhorar um pouco o som. Porque o som tá em baixa, né? Bora lá. Aí vai ficar um jogo recorde. Vocês, por outro lado, já são bons. Grupo 1. São bons em jogos de habilidade. RPG. E aventura. Vamos fazer um jogo de habilidade? Habilidade com arcade. Se não me engano, eles combinam. Mercado-alvo vai ser adultos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha... É, então a habilidade realmente é bom com arcade. A gente vai... Eu não tenho nenhuma... Ah, nós temos... Hum... Eu não vou fazer... Eu vou fazer de arcade aqui. Porque a gente usa mesmo, hein, gente? Vamos ver se dá certo. Ah... Jogo de habilidade. A gente vai fazer de... Carros. Não sei se tem muitos. E... Bora fazer... Carros históricos. É... Licença. Tem umas licenças bem caras, né? Tipo essa. Mas tem a popularidade lá em cima. Será que vale a pena? Vamos investir? A popularidade é alta, né? Bora lá. Vamos usar essa licença. Não vai ser RISD. É... A habilidade é para adulto e para criança. Podia fazer nosso primeiro jogo para crianças, né? Apesar de que carro histórico... Não sei se combina para criança. Mas... Beleza. Bora deixar carro histórico mesmo. Ah... Tá. O resto... É resto. Vamos lá. A plataforma vai ser, obviamente, computador. E eu posso fazer também para o Commander C3. Porque tem 15% de... É... Ah, detalhe. É... O tamanho do jogo tem que ser B+. Tá. Cabe os dois. Beleza. Ok. Ah... Falar nisso... É... A gente poderia atualizar a proteção contra cópia, né? Vou comprar a proteção contra cópia B3. É... E a gente vai manter ela. Vai utilizar ela, né? Aqui... O ideal é... Menos 4, 5, 5, 5, 5. Então, jogabilidade. Melhor que gráficos. História. Duração do jogo. Funções. Início agradável. E jogador casual. É... Porque é um jogo... Engraçado. É jogo de habilidade, né? Jogo de habilidade não deveria ser para jogador casual. Mas tudo bem. Cartas de fãs. Costurando o tráfego. Criam mais linguagens. The Surf's foi bem. E mais linguagens em Mario também. Tá. O resto... O resto é resto. Como dizem por aí. A prioridade, se não me engano... É 10, 10, 30, 50. 10, 10... 30... 50. Então, jogabilidade tem que ser o máximo aqui. E eu vou lançar ele em... Nossa. O custo já está bem alto. Na verdade, está alto demais, né? Vamos colocar tudo aqui. Não possui dinheiro suficiente. A gente vai ter que pegar um empréstimo aí com o banco. Eu poderia pegar um empréstimo máximo? Não. Vamos pegar... É... 1 milhão. Não sei qual que é o empréstimo máximo. Ah, limite de crédito é 3 milhões. Definitivamente eu não quero pegar isso tudo, não. A não ser que eu vá mudar em breve. Aí eu pego sim. Bom, então vocês vão começar a fazer isso aí. Beleza? Nós vamos coordenar o projeto. É esse projeto. Enquanto isso, Costurando Tráfego está sendo atualizado, né? Aqui a gente pode pegar essas pessoas que não estão fazendo nada. E bora treinar elas. É... Na verdade, já tem gente treinando ótimo. Então, eu vou pegar você. Vou pegar você. É... E vocês vão fazer curso de formação de... Programação de jogos. Enquanto vocês vão pesquisar temas. Vamos ver um tema aqui para jogo de habilidade. Jogo de habilidade... Super Meat Boy. Tem comida. Também tem viagem no tempo. Será que isso existe? Viagem no tempo. Bora pegar. Eu acho que é uma boa aí para vários tipos de jogos, né? Ok. Estamos envolvendo bem nosso projeto. Ó, Costurando Tráfego recebeu aí uma atualização. Ganhou um bom... É... Boost ali, né? Eu poderia fazer uma atualização de idioma. Ou a gente pode fazer outra atualização para ele normal. Vamos fazer uma atualização de gameplay. Junto com... É... Isso aqui é jogabilidade, eu acho. Não sei. Ok. Beleza. Continue desenvolvendo aí a atualização do game. Para ele vender mais, né? 48% fazendo RISD. Ok. A atualização foi completada. Vamos ver qual vai ser aí. É, deu uma aumentadinha pequena, né? Não foi lá essas coisas, não. Vamos ver se a gente consegue fazer um contrato de trabalho bom aqui. Simulação, estratégia e jogo de luto. Eu consigo fazer algum desses? Eu acho que simulação... Não, na verdade, estratégia... Eu tenho um grupo... É... Que é bom de estratégia. Se não me engano, é o grupo 3. É... Esse grupo 2... Não, tá. Calma. O grupo 3... Vai... Vai ficar aqui por enquanto. O grupo 2 vai ficar dali. O grupo 3 volta pra cá. Então, não são os melhores desenvolvedores. Mas a gente vai pegar esse contrato aqui de estratégia. A gente precisa do... É... Supermodel Vision. Bora comprar o Dev Kit pra ele. Supermodel Vision. Tomara que não seja muito caro. Olha lá. 32 mil é de boa. A cota de mercado é mínima, né? Mas... A gente vai ganhar um milhão, né? Fazendo esse jogo. Tomara que seja bom, claro. Contrato de trabalho. Contrato de desenvolvimento. Este aqui. 58%. Precisa ser bom o negócio. Eu não tenho uma engine pra estratégia. Seria bom a gente fazer uma. Na real, eu posso... Eu posso fazer um jogo de estratégia. Tá, vamos. Porque vai ser meio... Bom, dependendo do custo dela... Recursos, vamos ativar tudo. É 184 mil. Caramba. Mas eu vou querer fazer jogo de estratégia depois, né? Vamos diminuir o custo aqui pra 5 mil. E... Beleza. Ok. Faça a engine aí. E daqui a pouquinho a gente vai pegar o contrato de trabalho. Eu espero, né? Aí vai que não dá tempo de pegar. Premiação Mad Games. Bora ver. Nós não ganhamos nada esse ano, infelizmente. Aí, RISD foi lançado. A gente vai... Ou, foi terminado. Jogabilidade máxima. Muito bom. É... Ele é um jogo de habilidade. Força de mercado de habilidade. Tem alguém? Ixi, peraí. É, Plataforma Crocodiles. Ok. Aventura, 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 aventura. Tem algum que é arcade? Tem. Você, Hasbro. E a Mikel Proze. Bora com a Mikel Proze. Tá, você já tem um jogo de habilidade Carros. Ele vai... É uma nota boa. Não é uma nota excelente, mas ok. Contrato de trabalho ainda tá lá? Tá lá. Eu espero que ele não saia, né? Fique 49 semanas aí pra fazer. Vocês vão atualizar o game. Nossa, 45 bugs. Vamos lá. Ixi, Nova Engine e hashtag 14. É sério que ficou esse nome? Ó, o jogo tá vendendo bem, galera. Beleza. Bora fazer o contrato de trabalho. Aê. Beleza. A Engine vai ser... Estratégia. Jogo de estratégia com... Simulação econômica. Com habilidade? Não. Simulação econômica eu acho que seria o melhor. Deixa eu ver aqui o que comba. Economic, exatamente. Ah não, estratégia. Não estratégia em tempo real. Estratégia combina com building e RTS. Construção e coisa em tempo real. Vou remover, Gênero. Vou deixar só a estratégia. O mercado-alvo vai ser adultos e sêniors. A gente vai fazer pra adultos. O tema de estratégia vai ser histórico e guerra mundial. E a gente poderia usar a licença do RIGID, né? O custo vai mais pra cima não, né? Tá, vamos colocar ela. O N-squads. Beleza. Supermodo Vision. E... Vamos lá. Estratégia. 2, 5, 5, menos 5, 2. 2, 5, 5. Menos 5, menos 2. Menos 5, menos 2. Save Force 3. Não, vamos tirar o Save Force. Apesar de que é só 3 mil, né? Fala sério. E aqui é 50, 15, 5, 30. Esse tem que ter gráfico, tem que ter jogabilidade, sons e tecnologia. Talvez nem precise, né? Ok, já tem bastante coisa aí. Vamos levar tudo isso na nossa engine e bora fazer, né? Principal objetivo... Eita, 200 de interesse, tá? 200 de juros, né? Principal objetivo aqui, galera, é ganhar experiência. É claro que 1 milhão seria muito bom. Mas... Bora atualizar o game também. O RISD. Bora atualizar ele com mais... É... Jogabilidade. E mais... De segurança e níveis. É... Costurando o tráfego já tá baixando ali, bastante. Mas... Eu odeio helicópteros. Parabéns, meu amigo. Será que tem como a gente pesquisar? Vai pesquisando... Deixa eu ver. Um gênero novo. Simulação. Ou construção, que aí vai combar bem com o jogo lá de estratégia, né? Nossa empresa faz de tudo quanto é jogo, galera. Ó, o RISD tá vendendo bem. O Costurando o Tráfego 2, ele... Infelizmente, já vai sair de mercado. Tem algum outro contrato de trabalho que a gente pode pegar? No momento, não. Por que que esse tá... Ah, é porque... Esse aqui é simulação econômica, esse aqui é simulação só. É... É... Vamos fazer atualização... Pro... Qual que ainda tá no mercado RISD, né? Vamos fazer outra atualização pra ele. Não precisa mais de tirar bugs, então... Bora lá. Ele vai ganhar atualização de mais modos de jogo, mais histórias. E vamos melhorar um pouquinho. É, vamos melhorar isso aqui, né? Tá, vamos melhorar um pouquinho do som e um pouquinho do gráfico. E aí, na outra atualização, a gente só faz de gameplay e de... Da outra coisa lá, jogabilidade. É, não é jogabilidade, mas... É... Jogabilidade e tecnologia, eu acho o nome. Tá. Jogabilidade e tecnologia, porque eu quero aumentar a nota de jogabilidade aqui, galera. Porque tem que ser o melhor jogo jogável, né? Jogabilidade do ano. Construção do tráfego, jogo removido. Ganhamos bastante dinheiro com ele, tudo bem. Que isso. As coisas que já foram desbloqueadas. Beleza. Bom, é... Eu poderia fazer outro jogo? Sim. Esse jogo que vocês desenvolveram, que foi o RISD, ele é um jogo de habilidade. A gente pode melhorar com fazer outro jogo desse. Por exemplo, fazer a sequência do RISD. Aproveitar que ainda está em alta o... A licença... Sério? Já acabou a licença? Meu Deus! Tá. É... Vamos usar o mesmo engine. Vamos fazer outro jogo, o RISD 2. A engine dele é... Habilidade... Habilidade Arcade. Então vai ter que ser Arcade. Carros Histórico? Não. Dessa vez vai ser Carro e... Deixa eu ver. Habilidade. Olha, está em alta agora. Habilidade e Horror. Hum... Gostei. Infelizmente a gente não tem horror aqui, mas bora de habilidade... E... No caso vai ser Carro? Não. Vamos colocar aqui... Viagem no Tempo. E em vez de Carros, a gente coloca Parque Temático. E esse aqui vai ser para mais velhos. Mais velhos? Não, adultos. Acho que é adulto, né? É habilidade. É. Crianças e adultos. B+, habilidade Arcade, Parque Temático e Viaje no Tempo. Eu não sei se uma sequência seria boa. Eu acho que em vez de fazer uma sequência, a gente pode fazer um outro jogo mesmo. Porque uma sequência com a mesma tecnologia não vale muito a pena. Habilidade Arcade. Engine vai ser de Arcade. Tema vai ser... Parque Temático. Medieval. Tem algum combo, será? Que tem... Combinação de... Não é de gênero, mas é de... Depois eu tenho que pesquisar... Depois eu pesquiso quais temas aqui que combinam. Com quais gêneros, né? Mercadual vai ser Criança de novo. Pode ser Criança de novo. Tamanho do jogo, B+. O nome do jogo vai ser... Último Overworld. Não. Fog. Fog é um bom jogo. Fog é um bom nome. Bom nome para o jogo. Lá de Arcade, Parque Temático, Parará. Medieval. A gente pode fazer de Vampiro Medieval. Ok? Plataforma Computador Pessoal. Save Force. Meus jogos conceitos. RISD. Beleza. É esse mesmo? Habilidade? RISD é habilidade? É. A gente pode marcar como importante. Tá. Copiar conceito. Isso aí. Isso aqui. Sucesso. E vai fazer, né? Porque mais... Caramba, foi bem caro o negócio que pagou ali agora. Mais experiência para a galera, né? Um dos jogos sem muitos bugs. Controle de qualidade já está disponível. Lá você consegue trabalhar de forma eficaz na correção de bugs. Isso aqui era uma coisa que eu queria. É... RISD vendeu extremamente bem. Parabéns. Obrigado. Eu estou quase tirando isso aqui. Vamos colocar uma pessoa ali. Para terminar esse trabalho rápido. Porque eu quero tirar essa sala e colocar outra. Na verdade, eu quero me mudar, né? Tem com o meu... Prédio antigo de escritórios. Cara, tem uns gigantescos aqui, hein? Caramba! É, mas eu quero esse aqui. Assim que a gente tiver um dinheirinho. Quando eu terminar esse UN Squad, que eu espero terminar em... É, com uma boa nota. A gente vai pegar o dinheiro e vai comprar uma nova... Um novo imóvel, né? No caso, alugar. Não sei. Ó, alguns bugs foram relatados erroneamente. Que bom, né? Ok. UN Squad. Bora lá. Estratégia, Super Modo Vision, Guerras Mundiais. Opa! Nossa, velho! Caramba! Eu vou fazer outro jogo de estratégia. Olha aí, ganhamos um milhão, velho. Muito bom. A gente pode ir no banco e liquidar. Mas eu vou ficar com 750 mil só. Não, eu não vou liquidar nada por enquanto. Porque vai ser meio caro a gente pegar uma outra atualização. Uma outra... É... Como é que fala? Um outro empréstimo. Em vez disso, eu vou fazer um jogo de estratégia agora. É... Estratégias... Ixi, mas a estratégia tá aí embaixo? Não. Estratégia com... Construção. Não tenho tantas estrelas, mas... É... Eu espero que dê certo. A gente vai fazer ele de Guerra Mundial... Não, histórico. Com Guerra Mundial. Mercadual vai ser pra mais velhos. B+. O nome do jogo vai ser... O nome do jogo vai ser... Deixa eu ver... Guerra Mundial... Histórico... Estratégia e Construção. Vai ser... Tá. Em homenagem ao Waka, né? Que me... Sugeriu fazer série de Magic Games Tycoon. Inclusive, o canal dele tá aqui no izinho, né? Quem quiser conferir, ele tá fazendo uma série no lendário, que é a dificuldade maior do jogo. Em homenagem a ele, a gente vai fazer esse jogo aqui, Hearts of Wood. A em vez de Hearts of Iron, Hearts of Wood, porque o canal dele é Wood in the Machine. É... Beleza. Nova Engine 14, infelizmente, é essa... Esse é o nome, né? Ah... Licença, não. Ok. Plataforma, computador. Outra plataforma, a gente pode fazer pro Commander? Pode e vai fazer pro Commander. E conceito do jogo vai ser o End Squads. Copiar o conceito inteiro. Beleza. Ah, eu quero mais idiomas. Nesse game. Vamos ver se ele... Se ele atinge um público maior. E galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Nesse episódio de Magic Games Tycoon, fique ligado aqui no canal pra mais. E até o próximo vídeo. Falou! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like aí. Considere se inscrever se você ainda não é inscrito. E dá uma olhadinha nesses dois vídeos recomendados pra você aqui na direita. Até a próxima e falou! Tchau! 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 Tchau!